Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo, levo alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as rédeas do poçante Lobo da estrada, fera no volante Louco, apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha, vida de peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as rédeas do poçante Lobo da estrada, fera no volante Louco, apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha, vida de peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Com isso, 돌� THOMAS Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Nebenado com o cavilo